Música Com o meu cocaino Bike shocks, bike chores, frown boys, nice socks Plenar, don't care, good pussy, sou wet Sou melhor, sou mulher, sou mulher Fá-te ver, fórdes querer Pussy, pé da caca, pechita, sentada, tá-te assim Mas e na mala Para a psoe-la-sia Hoje na sala Te amo-me-bedi Toco uma estala Tapa-no-berto Entre a galáxia Eu tenho bens Eu tenho cansada Eu tenho inverte Pela casada Só me diverte Afrodisíaca 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 Pós 7 Cheia de keys É de mercados Da dark net Branca de neve Pós 7 Eu tropei com fila E eu com óculos vernete Vês-me com as ticas Na vez da manhã No tecno Vês-te na fila Na vez da manhã No técnico A jogar a vida Enquanto eu estou a subir o teto Não me imaginas Está-me a rapiar o teto Black socks Black shorts Frelam boys Nice cocks On air Don't care Good pussy So wet Sou melhor Sou mulher Sou melhor Sou doer Pós 7 Tá-da Kau 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 Të sentada Ta-ba Tô Tep Tep Kau 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 Usina-me 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 Usina-me